Olá a todos e todas da nossa comunidade universitária. A UFPR acabou de deliberar no seu conselho universitário e foi uma deliberação por unanimidade de votos, portanto com grande consenso, entre estudantes, técnicos, professores e membros da comunidade externa, que compõem também o nosso conselho, pela exigência da comprovação da vacinação contra a Covid-19 para quando acontecer a retomada das nossas atividades letivas presenciais. Foi uma decisão sumamente importante. Ela teve como base, claro, o exercício da nossa autonomia universitária, que nesse caso foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, mas substancialmente também pela crença que temos na ciência e na vacinação, junto com outras estratégias não farmacológicas, para combate e controle dessa pandemia que nos assola já há tanto tempo. Foi uma decisão fundamental da nossa universidade e para cuja aplicação nós contaremos com um diálogo constante com os estudantes, os técnicos e os professores, sempre tendo como norte que precisamos dar o exemplo da crença na ciência, do cuidado, a vida, a saúde e a segurança da nossa comunidade, que foi o pano de fundo dessa deliberação e dessa resolução, e contando com cada um e com cada uma nesse momento difícil da nossa pandemia que está agora concluindo. Um abraço a todos e todas. Obrigado.